MÚSICA Com este ácido, as máquinas vão ficar imprestáveis. Não vão dar nem um tostão por elas. Vamos enterrar aqui o nosso tesouro pra que ninguém venha pegar. Legal. Depois vamos fazer o mapa como os piratas. Que boa ideia. Vamos começar a cavar. Eu te ajudo. Mais rápido, mais rápido. Bom, então eu vou na frente preparando tudo. Tá, vai lá. A gente se vê na sua casa. Tá. Eu vou esperar o pessoal. Já encerramos o nosso tesouro e agora vamos fazer o mapa. Vamos fazer o mapa. Ai, os meus olhos estão ardendo muito. Caramba, que cheiro é esse? O que está acontecendo aqui? O que é isso? O que é que houve? O que vocês estão fazendo aqui? Deus. Meu Deus. O que vocês fizeram com as máquinas? Nada. Como nada? Então por que elas estão assim? Por que elas estão assim? Meu Deus. Padrinho, vem esse homem. Quem é ele? Padrinho, vem o mundo. Cobre o rosto. A gente tem que sair daqui. Abre essa porta. Abre o rosto. Abre o rosto. Vocês são muito mole, sabe? É, é, é. Não tem ideia, não. Vem o mundo. Vem o mundo. Ué, compadre. A gente ficou de se encontrar. Abre o rosto. Meu Deus. Abram! Abram! Compadre! Meio mundo! Abram! Ih, Falcão, é fumaça. É fumaça dali. Está saindo fumaça. Falcão, está saindo fumaça dali. Vamos, vamos lá. Vamos lá. Vamos! Vamos! Me ajudem! Meio Mundo! Bota ele aqui! Meio Mundo! Os meninos! Meio Mundo! Os meninos! O Gonçalinho e o Marcelino estão lá dentro! O Gonçalinho está lá dentro? Vai lá, por favor! Protege seu rosto! Água! Tragam água! Tragam água! Gonçalinho! Gonçalinho! Vamos lá, gente! Gonçalinho! Como é que está aí, Falcão? O Gonçalinho e o Marcelino estão lá dentro! Gonçalinho! Sai logo, Falcão! Rápido! Vamos ali! Volcão! Volcão! Eles estão aqui! Tragam água! Rápido! Me ajuda! Me ajuda aqui! Coloca aqui no chão! Me dá, Marcelino! De barriga pra cima! Calma! 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 Vê se ele está respirando! Marcelino! Como ele está? Marcelino! Tragam água! Vê se ele está respirando, por favor! Como é que ele está? Como é que ele está? Está muito mal! Ai, meu Deus do céu! Rápido! Quadre! Faz alguma coisa, Falcão! Passagem! Diz como se foi, não sou de ser! Anda aicação!